Música 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 E é Panaca Música Música Neste Mineiro, outro Palmeiras O jogo começou agora, Cruzeiro de São Paulo Começou agora Já cortei em gol Ele ganha hoje Último balde d'água Quem ganha? Flamengo, fechado Está ficando radice, pronto Não ganha, não ganha Ele ganha, não tem guerreiro não Caíco Caíco Para onde? O internet está ruim demais Coitado Para onde? Valeu Coitado Coitado Gol 180 3 6 8 5 E aí a lorinha, a gringa, aí a gringa Gringa, faz favor É o que é gringa? É pra cá, vem No canal do boi Gringa Gringa é batalha É gringa aí, tá Gringa é isso Batalha Batalha também Lulú Lulú ali, Lulú É Lulú batalha Viu? Olha aí, cara, vai chegar aí, mete o pé, mano Viu, se eu for lá e fez o pé Viu, pé? Viu, vida Aí vem Viu, café Viu, fiu, fire Viu, fiu, fiu Viu, fiu, fiu É, malta Viu, fiu O que é isso? 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 Não dá tempo e faz tudo não O que é isso? Chegou nesse Tati É o Dudu não aí É o que? É o Dudu não aí Acerto ele Já é mano Paga ele aí Paga o organizador É que paga o organizador do FEME que paga É o Dudu não Estão na coxa dele, né? Na maioria é diferente Ele é bom aonde na quadra? Na quadra ele é bom e aqui não é Na quadra é mais ruim pros goleiros Na quadra é mais ruim É, e muito Mas isso é ruim por causa do governo O homem que tem experiência O homem que tem experiência Deixar a bola bater no chão não A bola bater já era Ele pegou um gol de cor Tem que ir logo na bola Esperar a bola chegar nele Esperar quando ela bate Ela rarraiva e rarraiva Rarraiva e desligar 40S Tem esta bola de rigas Antes de levar a cabeça Delevamos Arctic Agora só falta uma coisa 11 a.m. 10 a.m. Ali naングreta Você fica menos Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.